Bom, com a chegada da cepa no Brasil, é importante que o esquema vacinal contra a Covid esteja completo. Pra isso, a gente conversa agora com a repórter Beatriz Manfredini. Tem muita gente ainda com a segunda dose em atraso, Beatriz. Tem, viu, Adriana? Só aqui no estado de São Paulo, são 3 milhões e 900 mil pessoas com a segunda dose em atraso. Inclusive, o governo, a gestão estadual, gestão João Dória, fez aí um apelo e um alerta desde ontem, no fim do dia, pra que essas pessoas procurem as unidades de saúde e terminem a imunização. Não só por conta da nova variante Ômicron, mas também por conta da chegada das festas de fim de ano. A gente está já sem restrições, tanto no estado quanto na cidade de São Paulo. Então, é provável que as pessoas se reúnam, façam festas de fim de ano. E essa é uma preocupação da prefeitura e também do governo do estado de São Paulo. Então, que estão chamando as pessoas pra se imunizarem, pra terminarem aí a vacinação, né? Com o esquema completo de duas doses ou dose única. E também chamando as pessoas que já podem tomar a dose extra, a dose de reforço, pra fazer isso. A gente até relembra que ontem mesmo a prefeitura de São Paulo começou a aplicar já antecipadamente a dose de reforço em quem tomou a vacina da Janssen de dose única. Começou a usar Pfizer nessas pessoas, né? Se antecipou aí a chegada das vacinas da Janssen pelo Ministério da Saúde, justamente pra conseguir reforçar a imunização da população pras festas de fim de ano e por conta da variante. É bom a gente deixar o recado aqui pros nossos ouvintes, pros nossos telespectadores, Adriana, de que o intervalo de várias vacinas foi diminuído ao longo do tempo. Então, tem gente que às vezes não sabe que já pode tomar a segunda dose, mas que já dá pra fazer isso. O intervalo entre primeira e segunda dose da Coronavac é de 28 dias, primeira e segunda da AstraZeneca de dois meses e primeira e segunda dose da Pfizer de 21 dias. Pra essas pessoas, pra que elas possam tomar a dose extra, a dose adicional, precisa esperar cinco meses entre a segunda dose e essa dose de reforço. Já pra quem tomou a vacina da Janssen de dose única, depois de dois meses dela e a partir de agora já pode procurar um posto de vacinação aqui na cidade de São Paulo e fazer também sua imunização de reforço com a vacina da Pfizer. Hoje mesmo a Prefeitura de São Paulo aí faz uma busca ativa da população de rua, procura moradores de rua também para imunizar e fazer o reforço dessa população. A gente vai acompanhar também isso aqui. Então fica o recado pra que as pessoas tomem a segunda dose ou a dose extra o mais rápido possível, Adriana.